Na sombra das tuas asas Encontramos proteção Até que passe, até que passe Até que passe o perigo Na sombra das tuas asas Encontramos proteção Até que passe, até que passe Até que passe o perigo Vem misericórdia de nós, oh Deus Vem misericórdia de nós Vem misericórdia de nós, oh Deus Vem misericórdia de nós Na sombra das tuas asas Encontramos proteção Até que passe, até que passe Até que passe o perigo Na sombra das tuas asas Vem misericórdia de nós, oh Deus Vem misericórdia de nós, oh Deus Vem misericórdia de nós Vem misericórdia de nós Vem misericórdia de nós Amém 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 Obrigado.